Olá pessoal, eu sou o Adson e você está no Guloseimas Nerds, e hoje eu vou tirar do armário o jogo Capital Luxe, no nosso quadro, se joga na mesa, depois da vinheta. Esse vídeo é um oferecimento da Antares Board Game House, a mais nova loja de jogos de tabuleiro em Brasília. A loja possui três espaços para jogar, um externo e um interno gratuitos, e uma sala de imersão com cadeiras acolchoadas, e trilha sonora temática de acordo com o jogo. Na sala de imersão, cada pessoa paga R$10 para jogar. A Antares oferece cerca de 70 títulos de jogos diferentes para venda, e cerca de 35 jogos do acervo deles para jogar no local. Alguns títulos são exclusivos para a sala de imersão. A casa ainda possui 10 rótulos de cerveja, refrigerantes, energético, chocolates e balas. O cadáver inicial de petiscos inclui calabresa na cerveja, batatas noizete e nuggets de frango. Como diferencial, eles oferecem também um café Nespresso. A loja fica situada no sudoeste, na quadra 301, bloco B, loja 63, no subsolo. Fácil de achar embaixo do supermercado Big Box. Então, se você mora em Brasília e está procurando um local aconchegante para poder juntar os amigos e jogar uma partida de jogo de tabuleiro, a Antares é o local certo. Então, hoje nós estamos aqui com uma convidada especial, que é a Albiratara. Ela se revelou para mim em sonho, então é nossa jogadora imaginária aqui, que vai ajudar a explicar a gente a fazer as regras do Cacutau Lux. Eu havia gravado esse vídeo antes, mas eu havia me esquecido de um pequeno detalhe nas regras e devido a problemas técnicos que estão acontecendo com bastante recorrência nesse ano de 2018, eu não tinha tido tempo ainda para gravar novamente. Então vamos lá, vamos tentar. Eu já tinha feito aqui o unboxing. Bom, vamos fazer o setup. A primeira coisa é separar as capitais, que são essas cartas. Elas são dupla face, tem o mesmo desenho, tanto lado como do outro. Separar as cartas de capitais e colocar no centro da mesa. Posteriormente, a gente embaralha as cartas de modificadores, que são essas cartas que têm os números... que são essas cartas que têm os números em cima. A gente embaralha as cartas e coloca próximo aqui as cartas de capital. Separamos também as fichas de ouro. São oito fichas de ouro. E colocamos também uma reserva próximo às cartas. Embaralhamos as cartas de profissão. E distribuímos aos jogadores de acordo com a quantidade de jogadores. Para dois jogadores, aqui no caso eu e a Albiratara, cada um vai receber seis cartas de profissão. Então vou dar seis cartas para a Albiratara e seis cartas para mim. Então, feito aqui o setup, nós temos a reserva das moedas de ouro, as cartas modificadoras e as capitais das respectivas profissões. Então nós temos aqui a cientista. Essa é a cientista. a agente, o mercador e o clérigo. Cada uma dessas profissões, cada uma dessas capitais, ela revela um efeito que é realizado quando o jogador coloca uma carta num desses grupos, numa dessas capitais. Então, a cientista, quando a capital dos cientistas recebe uma carta, o jogador deve comprar uma carta da pilha de compras e colocar na sua mão. Quando o jogador joga uma carta na capital das agentes, ele escolhe uma das cartas modificadoras e coloca acima de uma das capitais. Quando é escolhido o mercador, quando o jogador coloca uma carta de mercador na capital do mercador, ele compra uma moeda de ouro, que é o efeito que está aqui em cima. Uma moeda de ouro. E quando o clérigo é ativado, a capital do clérigo é ativada, quando se coloca uma carta de clérigo na capital dos clérigos, o jogador escolhe uma das outras três capitais e vai pegar para si aquela carta com o menor valor de uma das três fileiras aqui e vai colocar na sua cidade natal. O que é a cidade natal? A cidade natal é onde os jogadores, aqui é a área de jogo do jogador, onde eles vão colocar as suas cartas. Então, nós temos a cidade natal e as capitais. E aqui, ele também vai fazendo um set collection com as cartas. Então, antes de começar a partida, deve-se revelar a carta de cima do topo do baralho e colocar na capital correspondente. Então, aqui a capital das cientistas já começa com uma carta de cima. Então, a gente faz o seguinte, eu e a Albiratara escolhemos cada um da nossa mão. Então, aqui eu tenho a minha mão. Escolhe, cada um escolhe duas cartas, vou escolher essas duas e vou passar as quatro cartas para a Albiratara. Ela também vai fazer a mesma coisa. Ela vai escolher duas cartas da mão dela, vai ficar para ela e vai passar as quatro cartas dela para mim. dessas quatro cartas eu escolho duas e passo as duas para ela e ela faz a mesma coisa. Escolhe duas cartas e passa as duas cartas dela para mim. Então, eu fiquei com a minha mão aqui de cartas. Então, agora nós estamos prontos para começar uma partida. Depois de escolhidas as cartas, os jogadores têm duas opções. Ele vai pegar uma carta de sua mão e vai jogar ou na capital ou na sua cidade natal. De forma que o somatório de cada conjunto de cartas na sua cidade natal não seja maior do que o da capital. Então, vamos supor aqui se eu jogar uma carta seis aqui na minha cidade natal eu já vou ter extrapolado a quantidade de pontos que a capital tem. Então, aqui, isso vai me prejudicar na contagem final dos pontos. Então, o jogador tem que escolher com bastante sabedoria o que ele vai jogar. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui jogando um jogando uma agente aqui na capital dos agentes. Então, quando eu jogo uma agente na capital do agente, eu escolho uma das três cartas de modificadores e vou colocar em uma das pilhas. Então, eu vou escolher essa carta de modificador e vou colocar aqui. O que acontece? A carta de modificador vai somar ou diminuir a quantidade de pontos que uma pilha tem. Que uma das capitais tem. Então, chegou a vez da albiratara. Deixa eu ver o que a albiratara vai fazer. Bom, a albiratara ela está aqui com uma mão que possibilita que ela invista aqui na cidade natal dela. Então, ela coloca uma carta de agente aqui na cidade natal. Então, chega a minha vez de novo. Eu vou escolher o que eu vou fazer. Eu vou jogar então uma cientista aqui na minha cidade natal. E aí, assim, o jogo prossegue. Então, se, por exemplo, a albiratara resolve jogar aqui na na cientista. Joga na cientista, ela compra uma carta e passa a vez. A minha vez, eu vou jogar aqui no mercador. Pega uma moeda. na albiratara, ela vai jogar uma carta no clérigo. E, então, ela vai escolher a carta de menor valor de uma das outras três pilhas e colocar na cidade natal dela. Vamos supor que ela escolheu aqui a cientista, que vale dois. Colocou aqui na cidade natal dela. E o jogo prossegue até que terminem as cartas da mão de um dos jogadores. Os outros jogadores jogam mais um turno e aqueles que permanecerem ainda com cartas na mão vão ser obrigados a colocar as cartas na sua cidade natal. As moedas, elas servem para, no final da contagem, modificar aqui, acrescentar um a um, modificar em um a quantidade de pontos para que o jogador possa pontuar na sua cidade natal. Então, eu vou simular aqui o final de uma rodada e aí eu volto para fazer a contagem dos pontos. Então, vamos supor que essa tenha sido o final da primeira rodada. Aqui a gente tem a cidade natal da Albiratara, aqui eu tenho a minha cidade natal e aqui as capitais e nós vamos contar os pontos. A gente vai revelar aqui a carta, aqui modificou para menos 3, então 5 menos 3, aqui a gente tem 2. Então, vamos supor aqui, vamos começar comparando as mesmas cores, as mesmas profissões. então, vamos começar aqui pelos clérigos. Nós temos aqui 8 pontos na capital dos clérigos, a Albiratara tem 6, então ela tem menos e eu tenho 3. Como ela tem mais, ela pega a maior carta dos clérigos e guarda para ela para a contagem de pontos final, que é essa carta aqui. fica guardado aqui secreto com ela, certo? Vamos agora para os mercadores. O mercador tem 3, a Albiratara também tem 3 e eu não tenho o mercador, então ela fica com a carta de mercador. Eu não pontuei. aqui nos agentes nós temos 9, com 6 15 e 5 20. A Albiratara tem 8 e eu tenho 6, então ela também leva a maior carta daqui para a pontuação dela. E aqui nos cientistas a Albiratara conseguiu também porque ela tem 2, empatou com 2 daqui e eu tenho 6. Eu perdi essa pontuação. Então essas cartas aqui elas vão para o descarte. Essas cartas que são descartadas aqui quando o jogador excede o número de pontos da capital elas não voltam mais para o jogo. Então encerrou aqui fez a contagem dos pontos recebidas as cartas bônus que foi a que a Albiratara recebeu por cada capital que ela conseguiu não atingir o número máximo de pontos e se prepara uma nova rodada para preparar uma nova rodada distribui novamente 6 cartas para cada jogador porque nós estamos jogando em 2 aqui faz aquela troca de cartas escolhe 2 passa 2 para o outro jogador essas cartas aqui permanecem na mesa como estão e o novo turno é jogado. no final do jogo depois de 3 rodadas essas moedas contam o ponto se elas não foram utilizadas e tem também o sistema de contagem de pontos que é igual ao que eu expliquei agora aquele jogador que fizer mais pontos no final do jogo no final melhor de 3 ganha a partida e é assim que se joga o Capital Lumps é muito simples o manual também está disponível no site para que se você quiser conhecer estudar o jogo antes de comprar mas eu já adianto que vale muito a pena é um jogo acessível barato e desafiador que pode ser levado para qualquer lugar uma caixinha pequena como eu já falei e a gente agradece a Antares Board Game House que ofereceu esse jogo aqui para a gente poder falar bastante dele não esquece de curtir esse vídeo compartilhar esse vídeo se inscrever no canal ativar as notificações ok então até a próxima tchau